Fala galera, quem fala aqui é o Flaviano e eu tenho uma Sony 48 polegadas de finalzinho de 2017, KW, vou lembrar a série, qualquer dúvida é só perguntar Enfim, vamos ao tutorial aqui do macetezinho para solucionar um probleminha que acontece às vezes quando a gente utiliza a televisão para ouvir som externo na caixa de som Ela dá esse bug, que mesmo sem o fone, sem o cabo de fone conectado, fica com esse bug e não sai o som Tem um macetezinho que a gente faz, que é pegar o plug P2, toca ou pluga na entrada da TV Que automaticamente volta Vocês podem ver Deus, se aparecer esse bug sem estar conectado, é só chegar com o P2 Encaixar meio, pouco, na entrada P2 que volta ao normal Espero ter ajudado Um abraço